Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan. E bom galera, hoje é quarta-feira e isso significa que é dia de snapshot, então vamos conferir as novidades que tivemos para o dia de hoje, beleza? E bom, a snapshot que vamos conferir hoje é a 22W05A. Para quem não sabe, essas snapshots são as versões que antecedem a versão definitiva da atualização e essas versões servem para a gente poder testar novos recursos, em alguns casos elas vêm apenas para o corre de bugs, que é o caso dessas snapshots de hoje, mas é basicamente para isso que elas serve, galera. E elas são exclusivas da Java Edition, para a Bedrock Edition, lá chamada de versão beta. Mas bom, vamos conferir aqui. Enquanto trabalhamos em algumas mudanças maiores que ainda não estão prontas, aqui está o snapshot 22W05A, que contém um pequeno squishing de bugs. Como eu falei pessoal, essa snapshot aqui, infelizmente, não é daquela que traz novidades e recursos, não, ela apenas corrigiu alguns bugs que tinham da versão anterior. Logo aqui embaixo está a lista dos bugs corrigidos, até que tem bastante bug que foi corrigido, não dá para mostrar tudo para vocês. Mas os principais, fiquem tranquilos, que eu vou mostrar. E galera, só mais uma coisa, para quem está estranhando que as novidades da atualização The Wild Update ainda não está chegando, é porque as snapshots ainda fazem parte da 1.18, que é a versão que estamos atualmente no Minecraft. E sim, galera, os recursos da atualização Selvagem ainda não estão chegando nas snapshots. Tem uma expectativa bem grande para quem em breve comece. A versão Bedrock Edition já está recebendo alguns recursos, como os sapos, aquele bloco de luz, os girinos. Dessa vez, o Minecraft Bedrock, que é o de celular, o Windows 10, consoles, saiu na frente da versão Java Edition. Mas faz parte, às vezes um sai na frente e de repente outro até passa em questão dos recursos. Mas bom, primeiro bug que vamos conferir nesse vídeo de hoje é esse aqui. A água parece fluir para cima, galera. Vejam só que diferente vai ser esse bug aqui. Beleza, tem até um videozinho, galera. Vamos conferir que bug é esse. O personagem vai criar um sistemazinho para demonstrar esse bug para a gente, beleza? Vamos ver aí. Dessa vez, ele falou que a água flui para cima. E galera, vejam só o que aconteceu aqui. Cara, um bug bem claro mesmo no Minecraft. Não tenho notado isso no jogo ainda. Normalmente a gente nem nota os bugs menores. Mas cara, veja só que diferente. Muito louco. A tendência da água é sempre baixar o nível e aqui ocorrer o contrário. Está desafiando a gravidade do jogo. Mas bom, galera, vamos conferir o próximo bug agora. O dripstone pontiagudo pode substituir blocos ao gerar. Está aqui mais um videozinho e vamos ver o que vai acontecer aqui dessa vez, galera. Já dá para notar, galera, nessa geração aqui, o bloco pontiagudo do dripstone meio que atravessou o bloco, quebrou o bloco. Talvez não seja uma geração tão bonita de se ver com relação a isso aqui, o bug. Beleza, próximo bug aqui. Pilares de madeira, de poços, de minas estão gerando em goteiras pontiagudas. Vamos conferir. Está aqui o videozinho. Ele sempre mostra a Siri para quem quiser conferir manualmente. E vamos ver. É, galera, entendi aqui. A geração acaba ficando um pouquinho feia, né? Quando acontece isso aqui. Foi gerado um bloco pontiagudo logo na base da estrutura. Realmente não combina tanto. Não tem um bug que merece ser corrigido. Próximo bug, os poços de minas abandonados não excluem o dripstone em determinadas situações. Vamos conferir. Começou o video aqui. Está aí a Siri para quem quiser testar. E, galera, está aqui a geração. Realmente esses bugs são mais com relação ao bloco dripstone mesmo. Essa geração que acaba sendo meio bugada. Mas, cara, acho que é bem difícil corrigir isso. Essa geração assim. Tomara que eles consigam consertar para deixar o cenário mais bonito. Galera, como vocês estão notando, os bugs são bem simples. São mais técnicos. Eu gosto mesmo quando tem aquele bug bem diferentão. Mas parece que não é o caso hoje. Mas agora parece que tem um aqui que é um pouco mais interessante. Que é esse aqui. As raposas se deitarão na neve em pó e não tentarão escapar mesmo quando sofrem danos. A neve em pó é aquela neve fofa, bem chatinha e que causa dano se você passar muito tempo nela devido ao frio. Agora sim, parece que tem um vídeo mais interessante. Eles podem ver aqui, deixa eu ver. A galinha e a raposa. A galinha já foi, a raposa se deitou. É galera, a raposa aqui está sofrendo dano e não está reagindo. Isso aqui é uma coisa que precisa mudar. Pois aqui, obviamente, ela não ia conseguir escapar. Sendo que numa situação comum do jogo, ela facilmente poderia escapar. Mas pelo comportamento dela, ela não iria, galera. Tem que mudar isso aqui mesmo. Próximo bug. Slime aparece em mundos super planos Redstone e Reddy. Isso aqui é mais para os construtores do Minecraft. Vamos conferir. Dessa vez aqui, galera, apenas uma imagem. Não vai ter vídeo, mas dá para entender o que está acontecendo. Não deveria ser gerado o mob Slime aqui, devido ao tipo de mundo criado. Então, para quem gosta de construir nesse tipo de mundo, acaba passando por esse problema aqui, que deve ser bem irritante, cara. Se tem um mob que eu não gosto muito, é o Slime. Ele pior, quanto mais você vai atacando ele, ele vai diminuindo de tamanho. E acaba que ele se multiplica diversas vezes. E bem, último bug que vamos conferir nesse vídeo de hoje, galera. É esse aqui, que diz o seguinte. Os jogadores ficam presos na tela carregamento de terreno. Depois de desjuntar o mundo, enquanto está acima ou abaixo do limite de construção. Isso aqui é bem bizarro, galera. Confiram só no vídeo. Beleza, dê um play aqui no vídeo. Vocês vão entender o que vai acontecer. O Reddy in Si já é bem auto-explicativo. Está aí, o personagem se teleportou lá para uma camada negativa. Ele não vai respaldar, vai apenas sair do jogo. Vai salvar o mundo. Vai salvar no terreno. E quando ele vai tentar entrar novamente, vai ficar carregando infinitamente, galera. Venham só. Está aí carregando o mundo dele. Vai chegar a 100% como o que eu vou lhe mostrar. E mesmo assim vai continuar carregamento de terreno. Cara, isso aqui pode ser um problemão. Imagina só você perder o mundo seu. Claro que tem sempre versões que correm nesses bugs, ainda bem. Mas se demorasse para acontecer essas atualizações. Imagina só. Você lá criou o seu mundo. Só que na hora que você estava caindo nesse buraco. Você não respaldou. Apenas saiu do mundo. Isso aqui poderia acontecer com você. E eu não sei se teria como voltar atrás. Enfim, renascer no jogo. Mas bom, galera. Isso aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A snapshot de hoje foi um pouquinho diferente. Tive menos coisa. Foi apenas correção de bugs mesmo. Acabou sendo um pouquinho frustrante. Para quem pensava aqui, as novidades da próxima atualização já começariam a chegar. Mas calma, aqui em breve. Com certeza, os recursos vão começar a chegar também para a Java Edition. Enquanto isso, os jogadores da Bedrock Edition podem se divertir um pouco mais. Curtindo os sapos que já chegaram. E mais alguns recursos. E por fim, galera. Queria apenas avisar também que hoje saiu uma versão beta do jogo. Sim, bem legal. Tiveram mais novidades. Como algumas novidades para o sapo. O xixo da cabra também tem coisa boa. E caso você queira conferir essas novidades. Nós postamos um vídeo hoje mais cedo. No canal principal falando delas. Beleza? Mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou!